Administrador Posto Administrativo SUAE realiza encontro com o SEFISU CUSIRA com a Líder Comunitaria no Líder Sectorais Sira com o ensatado em que minha informação deve prioridade, liuva plano de desenvolvimento integrado municipal, dinan-rejunrua-rua-nuluras em lima-nian. Administrador Posto Administrativo SUAE e Delfonso Maria Amraldehan, SEFISU CUSIRA tem que compreender de dia con a va-prosesu atu halo elaboração va-pede-yem nunebele submete proposta va-ia posto administrativo tuir necessidade comandade-nian iha suku. Administrador Posto Administrativo SUAE e Delfonso Maria Amraldehan, comandade-nian iha suku em posito vai-ia município. Administrador Posto Administrativo SUAE e Delfonso Maria Amraldehan, em que convida o SEFISU CUSIRA e o SEFISU CUSIRA. Administrador Posto Administrativo SUAE e Delfonso Maria Amraldehan, em que é mudança de cargo, valor de fundo e valor de continuo. Administrador Posto Administrativo SUAE e Delfonso Maria Amraldehan, em que é o nosso secção oficial de SUAE esclarece o formato PIM-NEAM em que o SEFISU CUSIRASome comandade-nian iho suku em consideração e decisão de prosperar o que é preciso ganhar ao processo deười do PROSIÇÄ pero quero-me buildings e para normПsim-NEAM. Administrador Posto Administrativo SUAE e Delfonso Maria Amraldehan, E hoje eu vou passar a informação de dia e orientar os setorais no nosso serviço de suco. A lista de dia proposta de suco para a comunidade necessitada. O processo de trabalho que o nível posto pode submeter para o município. E hoje eu vou fazer o processo de elaboração de PIN para o município. Eu vou fazer o plano de FON. Se eu vou fazer o plano de trabalho, eu vou fazer o que o anterior foi fazer. Eu vou fazer o processo de trabalho que o município de FON. Eu vou fazer o processo de trabalho que o município de FON. Eu vou fazer o plano de FON. Eu vou fazer o plano de FON. o governo técnico Sirahusi município alaona Survei Maivet Seidau ia continuação a banenya russo atu continua Hatama ia plano de desenvolvimento integrado munisipal Tinan Rihundrua Ruanuluresin Limanian Rihundrua Ruanuluresin Limanian em Tertanto Administrator Posto Administrativo Suai Idelfon Sumeria Amaral Realza Conaba Matadalan no Indikativo Neve Iha Onakada Suku Seisumete Proposta Rua PAPDIM Posto Baplanui Implementação Tinan Rihundrua Ruanuluresin Limanian Juli Salinas Nia Reportazen